Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns complementos que eu tenho no meu açaí São mais de 50 complementos, então não vai caber tudo aqui nesse vídeo Começando com marshmallow, confetes, chocobol, amendoim triturado, granola, farofa de paçoca Farofa crocante, essa farofa é maravilhosa e foi eu que fiz Sucrilhos, original no sabor de brigadeiro, gente, sucrilhos é o original, tá? Mumu, que é doce de leite, gotas de chocolate blend, que é meio amargo com ao leite da Cical Gotas de chocolate branco, gotas de óleo, negresco picado, leite em pó, disquete Aqui é a gota de chocolate branco da Cical que eu uso, que é uma das melhores marcas Biscoito traquinas de morango de chocolate, biscoito de passatempo de ao leite e de chocolate Rushes de cookies and cream, rushes de chocolate ao leite Kinder Bueno, Napolitano, Ferreiro Rocher, Bips eu tenho de diversos sabores Esticadinho, Kit Kat branco, Kit Kat preto, laca óleo Laca de caramelo salgado com coco, esse chocolate aqui é maravilhoso, gente Gala aqui, Kinder Chocolate Esse chocolate aqui é pra quem é fã de meio amargo Esse chocolate aqui é bem caro, gente, só quem compra sabe o quanto que é esse negócio aqui Então eu tenho de laranja, avelã, ali dentro eu tenho de chocolate intenso, que é 70% cacau e mais damasco Aqui são todas as pastas que estão disponíveis também para o açaí Kit Kat, Gala que negresco, Gala que normal, laca óleo, laca, sonho de valsa, Nutella, ouro branco E tem a de ovo maltine bem ali Ah, e também a de diamante negro E eu quase esqueço da Nutella Beer Red, que é uma delícia também Deixa eu dar uma soltadinha de cabelo para ficar bonitinho para vocês, né gente Além de tudo isso que eu mostrei, também tem os cremes e brigadeiros Brigadeiro de ninho, brigadeiro ao leite Brigadeiro de beijinho Creme de leite ninho, creme de paçoca, creme de morango com leite ninho E creme de quatro leites, que é uma delícia E tem as frutas, banana, abacaxi, morango e eu também quero colocar kiwi e manga E é isso, eu acho que o meu açaí está bem completo, né gente Vocês acham que faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa, gente? Comenta aí